O presidente Lula assinou nesta terça-feira atos para impulsionar o setor automotivo brasileiro. A meta é incentivar a indústria verde no país com investimentos de quase 20 bilhões de reais. Entre os atos assinados nesta terça-feira pelo presidente Lula no Palácio do Planalto, está uma portaria com os requisitos que as empresas do setor automotivo devem seguir para se habilitarem no programa Mover, criado no fim do ano passado para incentivar a indústria verde no Brasil. O programa, que substitui o antigo Rota 2030, inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e cobra menos imposto de quem polui menos, com o IPI Verde, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Segundo o Planalto, as alíquotas do IPI Verde devem ser publicadas nas próximas semanas e a tributação será de acordo com os níveis de sustentabilidade dos veículos. A iniciativa também prevê 19,3 bilhões de créditos financeiros entre 2024 e 2028 para quem investir em pesquisa e produção tecnológica que contribuam para a descarbonização da frota de carros, ônibus e caminhões. O Mover é o maior programa de estímulo à mobilidade e à descarbonização de toda a história da indústria automotiva, estimulando a descarbonização nas várias rotas tecnológicas, veículos elétricos, veículos elétricos, híbridos, flex, toda a descarbonização, inovação e fabricação no Brasil. Então é importante beneficiar a indústria de autopeças, toda a cadeia indústria de autopeças e também exportação. A portaria detalha os produtos e soluções estratégicas incluídos no programa, como baterias para veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia, postos de carregamento e motores elétricos. Ela também estabelece critérios claros para o desenvolvimento de novos modelos de veículos. Não basta apenas mudar o design, é necessário fazer alterações significativas em áreas como plataforma, eficiência energética e segurança. O presidente Lula também assinou um decreto que regulamenta a emissão das debêntures de infraestrutura. O texto estabelece critérios para projetos de investimento considerados prioritários na área de infraestrutura ou de produção econômica intensiva em pesquisa, desenvolvimento e inovação. O debêntures entra, portanto, como mais uma opção de financiar esses projetos, um financiamento de longo prazo, onde aquele que lidera o projeto vai emitir títulos e anunciar remuneração para esses títulos. Então, isso garante um tempo maior e um custo diluído nesse tempo, o que reduz o custo no curto prazo para os investidores e, ao nosso ver, alavanca o investimento.